Eu não quero ouvir comigo que eu não quero falar, posso ter um corte pra lá com você? Sabe que eu nunca vi esse irmão infante no dia 3, mas eu tenho essa delegação, eu vou te ensinar com a cara agora, você deixa a minha sombra e parte tá, 3, 2, o que que é? Que bicho te mandou? É fio, ainda tô pensando em ter alguma coisa lá que aconteceu, você não queria testar a gente vai enfrentar o Danilene não, a Danilene é, é uma mulher perigosa, é um subúdio e ele conhece ela, e agora, se eu fizer um papo e segredo dela, é que ela tá gostando de uma besteira pra se enganar você, aí ele me preocupa se ela gostei, mas eu não sei ver daí não, sabe, ela faz esse estilo de conversar com ela realmente, mas não lembro, não é possível que tá, 10 vezes pior, que nem você temmetro que vai presente a gente, já vai perder 6, 6, 7, 6, 7, 2, estateis Essa é a minha bisbola, que é a minha pessoa que é a minha pessoa que é, é uma equilíbrio. Então, essa é a seu andar aqui. Eu ia lá dormir, ela ia levar, a gente ia levar a minha margem, aquela tira, que eu sou é direito. Agora, a ideia de que eu tenho a acusar o meu caminho que eu gosto é muito mal. A hora de chegar, a hora de falar, a hora de falar. O que é isso? 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 O que é isso?